De volta ao programa Mulher.com, hoje com Luiz Moreira. Turminha, e uma novidade, tem muita gente ligando, agora entraram em contato, já mandaram mensagem pelas redes sociais. Tati, eu não consegui anotar o telefone da vitrine, não se aperrei não. Aqui a gente repete, se não entendeu a gente faz de novo. Não esquece a cabeça, minha amiga, sem estresse. Anota aí, eu vou repetir, então pega papel, pega caneta, é 011 São Paulo, tá bom? Atenção, 3382 2000. 011 São Paulo, 3382 2000, liga na vitrine do artesanato, tenha calma, aquete o coração, tem bastante kit. Tati, eu preciso ligar para não perder. Minha amiga, não vai perder, liga mesmo, garanta o seu kit, mas liga hoje e fala que tá assistindo a mulher.com, porque vai ganhar o dobro de tecidos. Turminha, mostra aí o kit para mim mais uma vez. E esse kit que nós mostramos, Lu, olha que privilégio, arrebom demais. Você foi sortuda, hein? Primeira vez, é um trabalho, acabou de sair do forno, né, o DVD. O DVD, fresquinho, fresquinho, nós estamos lançando em primeira mão para você que está prestigiando o nosso programa. Então, o DVD volume 6 do Luiz Moreira, parceria com a vitrine do artesanato. Você recebe 23 tintas, 8 panos de copa, 7 tipos de pincéis, 1 toalhinha de lavabo, cola pano, termolina leitosa. Se falar que tá assistindo a mulher.com, você vai ganhar o dobro de panos de copa. Então, você vai receber em casa 18 peças, vai ganhar muito dinheiro. Tati, acabou? Não acabou não. Ainda vai ganhar o borrivador do Luiz Moreira, que é essencial para você garantir o efeito molhado da técnica. Técnica linda, tem DVD, tem apostila e temas diversos. Isso que é legal. Aulas inéditas, né, Lu? Tem o crisântimo, o bílico de princesa, a transparência. E as flores em patch, pintura, que nós estamos fazendo, inclusive, aqui ao vivo. Então, liga lá, 011, atenção para o telefone e o pessoal todo mundo... Tati, eu não consigo anotar, gente, calma, não fico nervosa, não. Aqui a gente tem tempo, eu pechicho um tempo com a diretora, a gente vai esticando o programa. Que espetáculo! 011-3382-2000. Pode ligar, fala que tá assistindo a mulher.com. Bora pintar mais? Vamos lá, vamos. Bom, foi aplicado o tecido no local onde eu queria a aplicação. Só que se eu só fizer aquele bordado em volta, ela vai ficar meio chapada. Vamos colocar volume. O que a gente vai fazer? Com uma cor mais escura, no caso aqui, eu tô com o vinho. Eu venho fazendo a sombra de cada uma das pétalas, olha. Eu venho aplicando sempre em volta, colocando bem próximo do miolo. Então, você vem trabalhando. A medida que ela vai secando, a textura, o desenho do tecido estampado vai reaparecendo. Então, ele vai ficar bem sutil essa sombra, bem leve. Você vai perceber que ela vai dar um efeito bonito e não vai pesar o trabalho. Na sequência, coloquei a sombra, vou colocar um pouco de luz. Sempre no contorno e venho trabalhando uma fina camada do branco, dando detalhe nas pétalas. Sempre aqui. Aí, o pessoal vai perguntar, mas por que eu tenho que fazer isso? Logo em seguida, a gente vai vir com a máquina aplicando o desenho. Só que entre um ponto e o outro da máquina, sempre vai ficar aparecendo o tecido. E quando você coloca a tinta, então ele vai se confundir mais ainda. Como essa florela é vermelha, se eu jogar o miolo amarelo, ele vai morrer. Então, o que eu faço? Eu já trabalho um pouco do branco de base para ele não poder perder a tonalidade. Na sequência, eu vou vir retocando a luz das folhas, sempre seguindo o mesmo processo. Lembrando que a folha não tem uma segunda camada de cor. Ela é um acessório, então ela não precisa chamar a atenção. A atenção nesse modelo vai ser somente da flor. Eu venho trabalhando. Com o mesmo pincel da linha 224 e a cor sépia, com um pouquinho de água. A gente carrega ele lateralmente. Você tem a nervura principal e as demais. Olha, uma folha, duas folhas, três, quatro folhas, cinco folhas. Eu consegui fazer com apenas uma vez que eu carreguei o pincel. Sépia, vinho, branco, amarelo, qualquer cor que esteja na paleta. Bateu, soltou a tinta, puxou o cabinho. Aqui. Novamente, algumas cores que eu tenho na paleta. Bateu, puxou, saiu, veio, levantou. Uma outra aqui. Podemos criar algumas dobras, para poder dar volume ao desenho. Subiu, desceu. Novamente, para cá. Aproveitando, vamos voltar para o miolo. Referência 456. O amarelo ouro. Vamos acrescentar um pouco mais de luz na parte de cima. A parte de baixo, um pouco de sépia. E eu tenho o volume. Novamente, a linha 224. Agora, eu vou utilizar vinho e branco. Vamos fazer um V. Bem aberto. Um outro. Mais um. Fechou. Para cá. Então, essas são aquelas folhas de sombra que a gente coloca para o desenho ir tendo mais volume. Outra maneira que eu posso fazer essas folhas de sombra seria essa daqui. A mesma proporção da folha normal. Cortou. Abriu bem leve. Do outro lado, você vem fechando. Você tem as folhas de sombra. Subiu. Abriu. Desceu. Fechando. Já aproveito e faço a nervura. Vamos fazer mais uma aqui. Abriu. Do outro lado, venho fechando. Assim você vai tendo um equilíbrio perfeito. Agora, nessa pintura, Tati, eu tenho um pincelzinho novo na minha família também. Olha, a família cresceu. Cresceu. DVD novo, pincéis novos. Esse pincel é a linha 462. É um pincel que a gente chama de luz seca. Ele é fundamental para o pet aplique. Você vai pegar um pouquinho, tira bem, bem o excesso, como se fosse um pincel de passar um blush. No centro de cada pétala, você vem aplicando, esfumaçando. Cada pétala, você vai dando um brilho no centro. Isso vai dar volume. Olha lá. Ela parece bem real. Bom, feito isso, a peça seca mais 12 horas. Você passa com o ferro pelo avesso. E daí, a gente vai fazer aquele pontinho convencional, olha, da máquina de bordar, do Petwork. Ou então, ele mesmo à mão. Você viu no caso dessa bolsa, eu usei duas estampas diferentes. Aqui, era um vermelho com flores brancas. E a do lado, era um vermelho de bolinha preta. Então, você tem a diferença da tonalidade. O processo é o mesmo. E foi tudo ele caseado com linha vermelha. Arrasou, Lu. Você viu? É uma bolsa, né? Deixa eu pôr a linguetinha aqui para a turma poder ver. Inclusive, é uma das aulas do nosso kit. Pedrão, nosso primeiro trabalho na mesinha aí de baixo também, olha, faz parte do kit, né? Isso, é o crisântimo, né? Está ensinando a pintar essas flores. Lindo, lindo, lindo. O caminho de mesa também, né, Lu? Isso, que tem o beija-flor ali, né? Lindo o beija-flor. Aí são mais flores em pé de aplique. Olha lá, essa peça é o brinco de princesa, ele está no DVD também. Também é uma das aulas, né? Isso. E assim como a família do Luiz Moreira cresceu, né, Lu? A sua também pode crescer, viu, turminha? Porque esse pincel aqui, essa novidade, também faz parte do kit. Então, você vai receber todo o material. Isso que é legal, né, Lu? Está completo, né? Não tem estresse, não tem dor de cabeça. Tudo que você precisa está aqui no kit. Liga, pede, recebe em casa com toda a comodidade. Se falar que assistiammulher.com ganha o número de tecidos em dobro. E aí é só pintar muito e depois comemorar os lucros. Adorei. Quero agradecer mais uma vez, então. Posso dar um recadinho? Débilo. Eu queria agradecer principalmente o pessoal do Facebook, que recentemente me auxiliaram muito. Eu estive precisando de doação de sangue para o meu pai e o pessoal espalhou a notícia e a gente conseguiu bem rapidinho. E se movimentam, né, de uma maneira muito rápida e carinhosa. Porque era um sangue difícil e o pessoal se prontificou e a gente conseguiu a quantidade que necessitava. E mandar um abraço lá para a Rafa e para a Dona Miriam, que está nos assistindo. Beijo, Dona Miriam. Ela é fã de carteirinha. Beijo e aquele abraço bem apertado. E o pessoal em casa pede, minha turma. Vocês não pedem, vocês mandam. Vamos mostrar mais uma vez. Então, todas as pinturas do Luiz Moreira, se sinta motivada a fazer muito artesanato, né? Com as instruções e orientações do Luiz Moreira, turminha, todo mundo consegue pintar. Esse ramo que está aparecendo aí das frutas, o caju é tecido também aplicado, não é pintura. Não é pintura. Dá para você fazer muita coisa. O do canto é um tapete, olha lá. No tecido grosso, você também consegue fazer. Dá para aplicar em vários, né? Aqui a gente fez... Camisetas. Bolsa, camiseta. Toalhas de banho. Dá para fazer... Toalhinha de lavabo, toalha de banho, pano de copa, tapete, caminho de mesa. Dá para inventar, né? Almofadas, porta travesseiro. Espetáculo esse homem com essa técnica, gente. Olha lá. Ai, no travesseiro vai ficar muito legal. Fica, fica bonito. Gostei. Olha lá, gente. Mais ideias, então, para você que está nos prestigiando. Todo mundo ligando agora na vitrine do artesanato, adquirindo o super kit do Luiz Moreira, 011-3382-2000. 011-3382-2000. Eu quero mostrar também. Às vezes o pessoal fica com curiosidade, né? Lu Tati, você falou da apostila com as aulas extras. Mas o que são essas aulas extras? Vou mostrar, porque eu também sou curiosa. Então, para você acompanhar também aí em casa, um pouquinho do que você vai ter em casa. Liga agora na vitrine do artesanato. E é o que eu sempre digo, gente. A qualidade no material. Está vendo? Tudo muito bem explicado. Tintim por tintim. Olha a qualidade da foto. Então, você vai olhando, vai reproduzindo na sua casa. Vai seguindo, né? Olha como uma peça piloto. Olha lá. Você consegue fazer trabalhos lindos, lindos, lindos. Pronto. Já mostrei um pouquinho. Não vou mostrar tudo para você em casa ficar curiosa, que é aquele gostinho de quero mais. Então, liga na vitrine do artesanato. Também vou divulgar os contatos do Luiz Moreira. Quem quiser informação, orientação, manda beijo, abraço, pedir pudim da Dona Ica, pode também. Opa, manda a corrente do bem aí do pudim da Dona Ica. Ai, já estou com água na boca do pudim, delícia. Lu, beijo. Valeu. Vai torcendo que mês que vem eu estou aqui de volta e quem sabe eu venho com o pudim. Ai, será? Eu vou ficar naquela expectativa. É, olha lá. Dona Ica, estou esperando o pudim mês que vem. Lu, muito obrigada. Bom restinho de semana. Valeu, obrigada. Bom fim de semana. Até mês que vem. Isso.